Porque aí se gera uma outra situação, e aí esse ponto aqui que eu acho que é muito sério, que se o Pedro fizer isso, a história dele com o Flamengo, ele vai enterrar a história dele com o Flamengo se ele fizer isso, se for decidido o Estado dele fazer isso, que é o que? E tem-se cogitado que o Pedro poderia pedir uma rescisão por justa causa pelo caso. Primeiro que se o Pedro realmente fizer isso, ele vai cortar tudo que ele tem com o Flamengo agora, o Flamengo vai estender essa história até onde puder e o Pedro vai ficar preso. Não é assim, ele vai pedir rescisão por justa causa e valeu sair, se tem uma situação muito grande. Não, mas acho que dá pra ele sair e ele vai ser resolvido. Não, 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 mas pode ser igual o Scarpa. Não, talvez não, fica preso. Só que tem uma situação, no futebol brasileiro tudo é muito mais rápido, né? A justiça funciona muito mais rápido, a justiça do futebol, assim. Então, assim... Se todo mundo estiver de acordo com as coisas, quando não estão... Mas se a justiça quiser resolver, vai resolver. Mas com um soco na cara, eu acho que, tipo, não tem outro, não precisa de prova, já foi na delegacia, tá lá. Eu acho que eu daria mais rápido, só que aí é esse caso. Ele acaba, a galera vai odiar ele. Não, por quê? Porque qual o problema, gente? É porque ele saindo assim, ele sai e o Flamengo não ganhando nada. O Flamengo investiu 16, 18 milhões de euros nele, trouxe ele de volta da Europa, porque ele tava morto na Fiorentina, deu chance dele ser campeão da porra toda e foi. Ele tem uma multa de mais 100 milhões de euros, né? Você chegar e pedir, né, pra... Não, eu quero sair, porque por X motivos aí que ele tem, beleza? Beleza, o Flamengo vai lá, vai procurar alguém pra negociar e certamente vai achar. Aqui no Brasil, como a gente falou, ninguém vai querer o Pedro agora. E a grande questão é que, eu acho que o ruim pro Flamengo que você falou disso aí, só te interrompendo, é o valor de mercado que cai, né? Ah, tudo bem, tudo bem. Mas, beleza, se conversa e tal, não sei o quê. O que eu não gosto é esse jogo aí, tá ligado? Ah, não vou aqui, aí uma hora eu falo que não vou por causa disso. Seja claro, né? Seja claro com o que tá acontecendo. A gente ainda vai ter muitas desdobramentas, desdobramentas, isso. Eu sou sempre a favor, assim, eu acho que tem que ser feita a vontade dele, se ele quiser sair mesmo, eu acho que talvez ele pode sentir que ele não tem mais clima pra estar com o São Paulo hoje, e tá tudo bem também, se ele falar, alegar isso, sabe? Só que assim, fala, fala que é isso, fala, gente, eu não tenho mais clima pra trabalhar com esse cara, eu peço desculpas, eu quero ser negociado, e a partir desse momento, eu, e eu acho que vocês, respeitariam a situação do Pedro também, ele sairia de boa. É, não, a torcida não ia gostar, claro, mas ia ser outra parada se ele sai sem dar um centavo pro Flamengo, isso aí é doideira, né? Não, e acho que é outra situação, ele sair ou ele tentar fazer com que o São Paulo ele saia. Tipo, ele sair, beleza, tipo, teve os acontecimentos, tudo mais, é óbvio que a torcida, porque querendo ou não, a torcida gosta do Pedro, acho que ele é um bom jogador, e com certeza ele é, se ele tivesse, tipo, livre pra jogar as outras competições, todos os times brasileiros, eu acho que tentariam fazer uma proposta por ele, mas... Mas aí, isso é uma coisa que o Flamengo não vai deixar, entendeu? Eu acho que, por exemplo, o Flamengo... Ele ir pra outro time brasileiro não vai. Ah, eu também acho que é complicado. É complicado. O que o Corinthians quer, tá? Não, não, não. Mas assim, não, quer, tipo... Nossa, tem tanta coisa que eu quero! Depois que o que o Sada deu, saíram mais informações, a Lili falou, a Lili que cobre o Corinthians, né, ela deu o cara falando, ah, então, não é que o Corinthians deu uma sondada, não foi com o Flamengo, porque sabe que ele não pode jogar e o Corinthians não tem dinheiro pra pagar o Flamengo. Vamos trabalhar com a realidade? Se tem um time que o Flamengo vai querer também, provavelmente é o Palmeiras. O Flamengo não vai liberar. Não vai! Nesse momento ele vai... Se liberar, o Flamengo é muito burro, desculpa. Eu não liberaria pra nenhum time brasileiro, é o que o Dava falou. O cara perguntou assim, qual foi o... Só pra gente, parece que ele acabou de chegar, o Lili perguntou, mano, qual foi o motivo dessa briga? O motivo dessa briga foi ele não ter entrado em campo, provavelmente, ele não queria aquecer, eles entraram em um debate de uma discussão e gerou esse conflito. Mas a grande questão, Dava, é só a Europa. Então, fechamos com isso? Ou o empréstimo pra Europa e volta no final do ano? Pode ser, pode ser uma parada dessa. Eu acho que poderia ser o melhor dos caminhos, tá? Podia ser, sim. É algo que pode ser, né? Só que eu acho que essa situação tem que se resolver duas coisas. Internamente rápido. Era isso que tinha que ser feito. Porque a gente tem um jogo muito importante no meio da semana aí. E aí o Pedro não tá disponível pra esse jogo, aí o grupo vai ficando mais puto ainda. Entende? Tá ligado? E acabou de perder o Matheus França, né? Matheus França, 20 milhões de euros, mas foi bom. Uma das peças, concorda? Seria, seria, seria. E se o Gabigol não jogar? Quem que jogaria? Não tem o centroavante. Vai ser bolinha, né? Vai ser o... Não, mas não tem o centroavante se não tiver o Pedro, é isso? É. Isso é loucura, pô. Isso é loucura. É. Eu acho que... Eu não venderia. Mas se o Pedro quiser sair... Não, se ele quiser sair, é... Vai sair, pô. É, mas se o Pedro não venderia, porque a janela do Brasil fecha hoje. Eu estaria... Pra comprar, né? Então, aí fodeu. Ó, o... O Globo deu o seguinte, ó. Dá nessa história. Empresário de Pedro terá uma reunião com o Flamengo e saída ainda não está descartada após permanecer no Paolo. O atacante se vê vítima de uma certa perseguição e não enxerga o mesmo critério do tratamento dado a ele e Gabigol, seu principal concorrente. Pô, aí você quer... Porra, cara. Qual é? Qual é? Faz quatro gols em final de Libertadores pra aí você ter o mesmo tratamento do Gabigol, né? Não dá, né? Ele vai alegar a seleção qual... Faz todos os gols em final de Libertadores depois do Zico e aí, beleza. Todos. Aí depois... E aí é isso aqui, isso é... Assim, apurações, tá? De novo, né? Não viu isso sair da boca do Pedro. Mas sabe, tipo... Você tá com ciúme, é isso? Tipo, sabe? Eu acho que ele quer... Não. Eu acho que não... Nem é... Assim, pelo que eu sinto, não é ciúme. Deu papo, lança o trefe depois de conversa. Liu Peter, Liu Peter. Eu acho que a questão é, ele quer ser valorizado e ele não se sente valorizado pela forma de tratamento. Aham. Não, eu acho que ele tem que ser igual ao Gabigol, mas eu acho que ele sente que ele é igual aos demais. Tipo, o Gabigol, a Rascaeta, Bruno Henrique, ele acha que... O Botafé, ele deve achar que ele é igual aos demais. Talvez ele seja igual aos demais, mas assim... E aí... Mas na bola ele é. Ele foi um dos únicos desse time que foi pra Copa pelo Brasil. Mas é porque era a vaga que tinha disponível, né? Mas o Gabigol não foi, ele vai alegar isso na conversa com o cara. Porque o Gabigol foi parceiro dele também, né? É. Então você tem argumento pra um lado e você tem argumento pra um lado também. Mas o meu ponto é, ele forçar isso, ele pode se queimar com o Gabigol e com o grupo. Tipo, irmão... Qual foi também, tipo... Cara, olha só, o Cristian Camargo, eu não sei se você é flamenguista, cara, mas vamos lá. O Davos tá apaixonado pelo Gabigol, ficava abando ovo dele. Se você é flamenguista, você não está apaixonado pelo Gabigol, você tá errado, desculpa. Você tá errado, cara. É um dos maiores dos torres do Flamengo, agora o que esse cara já fez pra Flamengo, cara. Não, o Silvio Silveira fez um comentário aqui assim... Você não é flamenguista, eu entendo. Agora, se você é flamenguista, irmão, como é que pode? Deixa maluco, pô. O cara começou assim... Nada a ver esse papo de final de gol na Libertadores. Como assim, nada a ver? É, nada a ver. Como assim, nada a ver? Eu sou a senhora desse papo também. O Muniz, o que você acha disso, Muniz? Nada a ver. Mas assim, o foda é ele fazer o gol e o Deversão fazer também. Esse é um problema. Mas assim, eu acho que a gente tem que entrar no assunto, que é o tanto que o Romulo Mendonça, ele... É gostoso? Não, ele é um cara à frente do tempo. Ele falou, o Coisa Rui voltou. Voltou mesmo. Olha como é que tá o Coisa Rui, Flamengo. Ele está assim, pô. Essa é a situação, velho. Bom demais. Que loucura, cara. Ó, aí temos aqui, ó. Em reunião com São Paulo... Isso hoje também. O do GE. Em reunião hoje com São Paulo, o elenco do Flamengo reprovou a agressão do preparador, obviamente, a Pedro e aprovou a manutenção do treinador no cargo. O elenco separou bem o caso e não viu motivo pra São Paulo ser demitido, já que a atitude foi de outro membro. Na conversa, o São Paulo também reprovou a atitude do preparador físico e falou sobre a boa fase do Flamengo, que tem apenas uma derrota nos últimos 21 jogos. Olha só, hein. Fala do São Paulo, é. O técnico pediu que o elenco ficasse ainda mais unido em busca dos títulos do Brasileirão com a do Brasil Libertadores. Marcos Fernandes, que também é preparador e é o filho do cara que fez a agressão, foi mantido no cargo. O clube entende que ele tem uma carreira separada do pai e não pode ser ocupado por um erro que não foi seu. Então, concordo. Entendo. Mas, assim, é sempre bom ficar de olho, mas concordo. Não, tem que ficar de olho. Não. Você não sabe o que... Sei lá. Tá o pai, tá o filho. Tá, é. Mas, assim, ficar de olho... Não, porque eu não tô falando o cara que não sou. Carida de ferreiro e espeta de pau. Mas eu não sei o que o cara... O cara pode também continuar a pressão psicológica com o Pedro, a covardia psicológica. Exato. O Dava, mas, assim, o Pedro ganha mais de uma milha? Hum, não sei. Deixa eu ver se a gente tem essa informação. Não, eu acho que não ganha. Não ganha, não. Então, o Gabigol ganha duas, né? Aham. É. Eu entendo. Ó, tá falando aqui que o... Um milhão. Um milhão. Um milhão, um milhão. Então, não. Um milhão é dinheiro. É grana, tá? É grana, tá? Tá, tá, pifit, pifit. O Gabigol, cara. Não, não, não. Não, ele ganha dois e aí... Se eu sou o Gabigol, já falo. Tô ganhando pouco. O Pedro não ganha um milhão. O Pedro não ganha um milhão. Mas deve ganhar um milhão. Isso que eu imaginei. O Rascarito também deve ganhar um milhão e meia. Sim, sim, sim. Hector Ribeiro. Pois é, então sim. Mas sabe o que é o melhor? Só pra gente terminar, gente. Não, tem alguns supersets aqui, bro. Riz e no Megão é bom demais. É isso, bom demais. É bom demais.